Está na mesa, meio-dia e três, o assunto do momento, o preço dos alimentos. Vamos trazer um tema muito especial na hora do almoço. Queremos saber também, entender, muitas pessoas estão nos perguntando aqui por que a cesta básica sobe mais que a inflação, a alta no preço dos alimentos, assustando brasileiros. E quais são exatamente, ou qual é, ou quais são explicações para esse fenômeno? E por que isso acontece exatamente? Gente, aliás, nesse momento crucial de retomada, a expectativa dessa retomada econômica e por aí vai. Jéssica Cruz está na central de abastecimento, meio-dia e três, e a Jéssica está com a gente e vai nos contar exatamente sobre tudo isso que está acontecendo. E o povo também, né, Jéssica, na expectativa, se há alternativas também para a substituição desses alimentos que nos são essenciais, hein, Jéssica? Pois é, Sérgio, é bom a gente falar sobre esse assunto, inclusive agora, horário de almoço, Sérgio. Falar sobre o arroz. Ele é tão essencial na alimentação, não só ele, o feijão também. Essa dupla aqui, feijão e arroz, supre as necessidades básicas dos seres humanos. Então é por isso que a gente está falando sobre esse assunto ainda mais, né? Estamos no início do mês ainda, hoje é 10, e olha, fazer compras e se deparar com 5 reais o preço do quilo do arroz, isso assusta muita gente. Feijão está custando 7, mas o grande vilão mesmo é o arroz. Aqui ele está custando 5, mas em outros lugares ele chega a custar até 8 reais, 9 reais, a depender da marca e do local onde está sendo vendido. Além disso, tem outros produtos também, mas a gente vai conversar aqui agora com o Ivan Sobral, que é presidente da Federação de Agricultura, ele vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa realidade, porque a gente reclama, poxa, está caro demais, mas quem revinde para o consumidor, quem vinde para o consumidor, ele já pega caro também. Qual a explicação é mais ou menos essa? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Geral, do Balanço Geral, desculpe, Sagipe. Veja, o que nós identificamos é que realmente a defasagem do preço do arroz, desse cereal tão importante aí na vida do brasileiro, ele vem há alguns anos com seu preço defasado, que é pago ao produtor rural. Nós sabemos que muitas vezes o produtor rural até produz, sabe o seu custo de produção, que na maioria das vezes é muito elevado, mas não sabe nem o preço que vende o seu arroz. Quem bota preço é lá o atravessador que pega a sua produção. Então, o que nós realmente identificamos é que houve essa defasagem no preço, um aumento do consumo por conta da pandemia, a mudança dos hábitos alimentares por parte da família brasileira. Então, houve um aumento de consumo e, na verdade, uma baixa de produção. Para você ter uma ideia, o Brasil produziu no ano passado 12 milhões de toneladas de arroz, e esse ano só produzimos apenas 10 milhões e 500 mil toneladas. Então, houve realmente essa queda na produção, muito por conta justamente dos produtores terem migrado para outras atividades, por conta justamente do baixo preço, da baixa remuneração aí direto ao produtor. Então, o que nós temos consciência é que o produtor rural, ele não tem responsabilidade sobre esse aumento, tendo em vista que ele, lá na ponta, que produz o alimento, ele sempre, há alguns anos, teve essa defasagem da sua remuneração, o que espantou aí diversos produtores. Mas, vale a pena ressaltar que o Ministério da Agricultura zerou a tarifa de importação, ou seja, vai entrar arroz de outros países no nosso Brasil, uma cota de 400 mil toneladas, justamente para tentar equilibrar esse preço aí para chegar na mesa final do consumidor. Ivan, já que você falou sobre a importação, para esse produtor, acaba até sendo mais vantajoso exportar do que vender para o próprio país? Na nossa identificação, o arroz pontualmente, ele fica todo, a grande parte fica no nosso mercado interno, ele é absorvido no nosso mercado interno. O que eu coloquei aqui realmente é essa questão do espanto do produtor rural para migrar para outras culturas, justamente pela baixa remuneração, o que realmente espantou diversos produtores. E esse número, que é bastante relevante, nós produzimos ano passado 12 milhões de toneladas desse cereal tão importante, e esse ano apenas 10 milhões e 500. Então, com o aumento do consumo por conta da pandemia, houve a baixa oferta desse produto. Mas, com essa medida da compra com tarifação zero, por parte do Brasil, de outros países, e também, levando em consideração que essa atitude vai até 31 de dezembro, vale a pena ressaltar que zerar essa tarifa de importação só vai até 31 de dezembro. Em janeiro, nós já temos aí a nossa safra aqui do Brasil, tendo em vista que os grandes produtores Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles estão nesse momento plantando, e a tendência é que com o produtor mais animado, por conta da alta do seu preço também, do seu recebimento pelo produto, ele também aumente a área plantada. Então, a tendência é que aí nos próximos dias regularize, por conta de zerar essa tarifação de importação, mas também, já em janeiro, já colhendo a nossa safra também, e tendo suprido aí a necessidade do mercado interno. Para a gente finalizar, eu vou falar aqui também de outros produtos, porque além do arroz, feijão, e arroz que a gente está batendo mais forte nesse assunto, tem também o óleo e o leite. Eu cheguei aqui, conversei com o pessoal e eles falaram, olha, o óleo aumentou absurdamente. Essa cota zero também serve para esses outros alimentos? Não, cada produto é com sua distinção. O que nós verificamos para os produtos lácteos e o leite e seus derivados, na verdade, é que os insumos subiu bastante, muito por conta aí do mercado externo estar aquecido, principalmente para a soja e milho. Então, na nossa verificação, o custo de produção elevou-se bastante do leite e seus derivados. Então, lá na ponta, o produtor também, que via com a defasagem no recebimento do seu produto, houve essa atualização, mas também temos que levar em consideração essa alta do custo de produção. Para se ter uma ideia, uma saca de soja que custava, no final do ano passado, R$ 85,00, está sendo agora comercializada por R$ 130,00. E a base alimentar desses animais de alta lactação, e aqui no nosso estado nós temos uma bacia leiteira fantástica, já produzindo perto de um milhão de litros de leite, basicamente a base alimentar é milho e soja. Então, o mercado externo aquecido, briga comercial entre China e Estados Unidos, a China votou os olhares para o nosso Brasil, e realmente a nossa soja está saindo a preços elevados, o que tem encarecido o custo de produção do leite e dos seus derivados. Então, os produtos lácteos também, é aquecido o preço dos produtos lácteos por conta dessa alta dos insumos, e principalmente da sua base alimentar, que é o milho e a soja. E o óleo que é extraído lá da soja também, em decorrência da soja estar com esse alto valor, em decorrência do mercado externo, também tem sido elevado o preço do nosso óleo de soja. Ivan Sobral, muito obrigada pela participação, acho que deu para a gente entender um pouco, e tomara que essa redução também chegue rapidamente nas bancas. Estamos fazendo uma triangulação, na verdade, tanto o produtor, o consumidor, quanto o comerciante, é muito importante, e também o nosso economista, que vai conversar daqui a pouquinho conosco, porque nós temos aqui também o mercado central de Aracaju. Lá é o lugar do termômetro, a temperatura dos preços. Como está a reação dos consumidores, comerciantes? Já encontramos a Aline Aragão conosco. Seja bem-vinda, Aline. Boa tarde, querida. Olá, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a você que nos assiste. Isso mesmo, nós estamos aqui no mercado Virgínia Leite Franco para falar um pouco sobre esse aumento. Todo mundo tem observado, Sérgio, está difícil montar o prato do brasileiro. Escolhi um local bem estratégico para a gente mostrar aqui. O feijão, que está custando em média R$ 6,00, R$ 5,00, teve aumento no feijão também. Logo depois do feijão, tem a farinha, a farinha aí que não pode faltar no prato do nordestino. A farinha teve uma queda no preço, isso é bom, mas o vilão da vez é esse aqui, meu amigo, o arroz. O arroz, o melhor lugar para você comprar arroz ainda é nas feiras livres ou também aqui no mercado, no mercado central de Aracaju, porque você pode comprar a granel, como está aqui, a gente tem um arroz à agulha a R$ 5,00, ou melhor ainda, optar pelo produto local, valorizar a economia local, que é o arroz da praia. É da praia porque é produzido aqui, não é porque ele nasceu na praia, não é porque é produzido em Sergipe, como a gente é uma região litorânea, ele ficou conhecido como arroz da praia e é comprado a R$ 4,00. Mostra o arroz da praia, olha só o múmia, ele aqui, arroz branco, o tradicional arroz branco. Eu vou chamar o Adriano Oliveira para a gente conversar sobre esses aumentos nos preços dos produtos, porque não é bom, fica ruim não só para quem está comprando para o consumidor, mas para vocês que revendem também, porque acaba passando a freguesia se o preço estiver muito alto. Ontem eu conversei com o economista do GES, a informação é que reduziu, viu, Sérgio, em 20% o consumo de arroz no país por conta dessas altas. Adriano, para vocês, como é que tem sido? Boa tarde. Pois é, tem dado uma queda um pouco alta, né, nas nossas vendas, porque assim, tudo influencia, a questão do preço, a demanda, que também acaba demorando vindo para cá para o nosso estoque, para o nosso estabelecimento, aí tudo influencia. E geralmente quando termina de aumentar alguma coisa, o pessoal se espanta e acaba deixando um pouco de levar o produto. Mas assim, tudo é fase, né? Espero que acabe logo, ver se dá uma baixada logo, porque é um prato principal na mesa do povo, né? Não pode faltar, né? Exatamente. Para o nordestino principalmente, é arroz, feijão e farinha. E o arroz, a gente tem observado esse aumento desde o começo da pandemia, né? Desde o mês de abril, o arroz tem subido. Isso, isso. A questão é a seguinte, né? A questão do caminhão, de caminhoneiros, eu acho que isso não influenciou, porque eles estão rodando normalmente. Acho que alguma coisa em questão de imposto, impostos mais altos, acho que influenciaram. Ou a falta também, né, da produção. Acho que a questão foi essa. Adriano, muito obrigada pela sua participação. Olha, Sérgio, tem lugar por aí que o arroz está custando um quilo, oito reais. Aí fica difícil. Vou dar uma volta aqui pelo mercado, daqui a pouco eu volto mostrando outros produtos. O feijão, por exemplo, o óleo também, né? O óleo de cozinha, o óleo de soja, que também está com preço lá em cima, Sérgio. É, pois é. Eu pediria que você permanecesse conosco, porque eu vou conversar aqui com o economista Kleber Oliveira. E também eu quero saber exatamente do efeito, né? Da reação no que se refere ao consumidor. O consumidor, ele que realmente vai e compra os alimentos e tudo mais. Como é que ele está vendo isso tudo, toda essa situação? Daqui a pouquinho voltamos a nos falar, querida Arine Aragão. Mas tem aquilo, né, minha gente? É algo impressionante. Mexe conosco, porque esse assunto interessa a todos nós. Ele impacta todo mundo. Por isso, nós convidamos um especialista para tirar nossas dúvidas, o Kleber Oliveira, que é professor do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais da UFS. Professor, exatamente, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Por que exatamente está acontecendo esse fenômeno, que na verdade está impressionando todo mundo, né, professor? É, um fenômeno, como a própria palavra diz, fenômeno acontece às vezes, né? E no caso do aumento exagerado do preço da cesta básica, sobretudo arroz, feijão, soja. Acontece no momento mais crítico do ano, porque geralmente no final dos 12 meses é que aumenta algum tipo de consumo, então a gente vai ter daqui a pouco as despesas de finais de ano, etc. Mas três fatores podem ser elencados como explicativos desse aumento. O primeiro é o custo de produção, sobretudo o preço de combustível. O preço do óleo diesel continua muito alto, o preço da gasolina também. De forma mais marginal, o auxílio emergencial que o governo tem dado para a população, eu não acredito que seja um fator importante, porque as pessoas não vão dobrar o consumo de arroz só porque tem auxílio emergencial. Tem algum impacto, mas do meu ponto de vista, do ponto de vista empírico, né, evidentemente não temos ainda prova acerca disso, tem uma influência marginal. As exportações, eu acredito, né, por conta da desvalorização do real frente ao dólar, acho que é o principal elemento que a gente pode, nesse momento, com as informações disponíveis, eleger como um dos fatores que mais pesam nesse aumento, especificamente no arroz. E qual seria a solução, afinal, essa reação do governo que se refere a zerar o imposto específico do arroz? Há alguma solução que possa realmente diminuir esses efeitos na mesa do povo brasileiro? Olha, é uma resposta do governo. O governo reagiu, né, a esse aumento que ele considera, de certa forma, inexplicável. O melhor economista é a dona de casa, então ela pode, tranquilamente, evidentemente, consultando um nutricionista ou alguém que conheça da área, substituir o arroz por outro carboidrato. Talvez o cuscuz, talvez uma raiz, né. Nesse momento, a melhor opção é que não haja, não se persista no consumo de alguns bens, como o arroz, o próprio feijão, é cultural nosso, mas se você puder comprar menos ou privilegiar, quem sabe, até os comerciantes locais. Mas baixar os impostos desses alimentos poderia ser uma solução também? Também tem a questão da margem de lucros, o governo cita o lucro do comerciante, mas o governo também taxa muito o próprio comerciante, consequentemente o consumidor. Então, não seria o caso do governo também ter uma visão autocrítica com relação a tudo que ele cobra com relação ao mercado? Existe uma reclamação ampla de que o Brasil é um país que se paga muito imposto. Nesse momento em que o governo federal realiza gastos importantes, sobretudo na renda emergencial, é temerário que o governo abra mão de alguma receita. Os impostos sustentam a máquina do Estado, sustentam, inclusive, é um meio de redistribuição de renda, imposto. Tem gente que não gosta muito desse tema, é um tema difícil de fato. Mas é temerário que o governo amplie isso, ele pode reduzir a líquida no arroz, mas isso não tem impacto imediato. E como todo fenômeno, isso não vai durar mais de um mês, dois meses. A gente está se apavorando, talvez, em excesso, professor? Eu acredito que há um certo temor, porque isso impacta na cesta básica. Como o Sergipe é um estado de muita pobreza, o custo da cesta básica, a renda dominante aqui é salário mínimo, então, boa parte, quase a totalidade da renda das pessoas, ela é empregada no consumo de bens de alimento, na cesta básica. Então, isso tem um impacto importante, daí o medo justificável da população. Mas há alternativas, se foi impossível abrir mão do arroz, que se consuma menos, ou que use. Eu ia até te perguntar, mas é como você próprio citou, você não é nutricionista, mas você tem uma visão até de mercado e de algo que possa estabelecer essa alternativa. Mas uma outra que eu ia te perguntar também, uma outra pergunta, é com relação ao que você citou, o auxílio emergencial. Eu li a respeito, eu não consegui também estabelecer essa relação tão grave, tão robusta no que se refere ao consumo. Ou seja, pelo auxílio emergencial, houve, consequentemente, um maior consumo. E, havendo uma maior procura, a demanda teve relação também? Eu acho que não, né, professor? É o que na economia a gente chama de um bem de consumo inelástico. Ou seja, o fato de eu ganhar mais, de eu dobrar a minha renda, não quer dizer que eu vá consumir mais desse produto. Se o preço do sal, se o sal for distribuído gratuitamente, eu não vou consumir mais sal. Então, o arroz é um dos bens que tem uma elasticidade baixa. Ou seja, a variação na minha renda não vai provocar o maior consumo desse bem. Tem efeito? Tem. A economia é uma engrenagem muito complexa e tudo influencia em tudo. Mas eu, no meu ponto de vista, no meu restrito ponto de vista, eu acredito que o efeito do auxílio emergencial nessa elevação de preços, ele não justifica, ele é marginal. Entendo. Professor Kleber Oliveira está aqui conosco. Só para a gente fechar, alguma expectativa? Você faz uma projeção para os próximos dias com relação a essa situação toda, professor? Não, vai equilibrar. É insustentável manter. A própria população vai abrir mão no consumo do arroz. E a demanda externa tende a se limitar em determinado ponto do tempo. O que vai permanecer é alta do dólar. O dólar chegou para ficar em torno dos R$ 5. O preço dos combustíveis chegou para ficar em torno, a gasolina, em torno dos R$ 4,50, R$ 4,70. É isso que a gente tem que ter claro. Os preços administrados, daqui a pouco vem aumento de energia, porque as chuvas vão escassear. Então, isso tem um peso enorme na composição dos gastos básicos da população. Energia, cesta básica, plano de saúde, daqui a pouco vem matrícula de escola, material escolar. Então, tudo isso impacta na distribuição de renda e na forma como a população utiliza essa renda. E exatamente nesse momento de retomada, professor? É, a retomada ainda não aconteceu. Os economistas ainda não sabem, por mais que se queira apostar um pouco mais para frente ou para trás, é pura especulação. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem. O que a experiência mostra é que o ano seguinte é reflexo do ano anterior. Isso é fato. Então, o que a gente vai fazer no ano que vem é tentar reaver as perdas de 2020, que é um ano, de fato, que trouxe uma condição econômica, macroeconômica, até microeconômica, em termos de empresas, que todo mundo teve que se adaptar. Então, não há receita mágica, na economia não há milagre. O mercado não é patriota, o mercado gosta de lucro. E a economia, mitos e milagres na economia não funcionam. Infelizmente. Professor Kleber Oliveira, agradecendo sua presença, sua colaboração. Uma ótima tarde, professor, e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.